Mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um saldo na bala A galera conversou a dançar E passou a menina mais linda Tô de coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Saldo na bala A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tô de coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego